E olá pessoal, hoje estou aqui para fazer um novo vídeo de Clash Royale, como vocês podem ver eu estou aqui na arena 8 e tenho 2438 tronféus Então vou aproveitar já para abrir aqui um baú grátis E eu há poucos dias eu tinha muitos baús de prata para abrir e eu fiquei mesmo muito surpreendido por o que recebi nesse baú e o que eu recebi foi uma lendária e essa lendária foi o meu mago elétrico Eu fiquei mesmo muito surpreendido, mas pronto, bora para o jogo, bora lá batalhar Temos de ganhar esta batalha Vou começar por jogar. Ah, ele já começou a jogar o gigante. Vamos deixar o gigante dele vir. Eu vou usar aqui o meu exército secreto para ver se consegue destruir Não destruiu, não fez completamente nada Agora a minha minha pega para destruir aquele mago de ele Desculpe lá pessoal Vou jogar aqui o meu mago para destruir aqueles jovens mas já vou perder Como é que isto foi acontecer Como é que isto foi acontecer o meu brinquedo Nem acredito Mas pronto Bora lá batalhar outra vez Ah lá Agora temos de ter mais sorte Os arqueiros Vamos fazer aqui um combo De mais normal Com o mago de ovo Vamos ver o que é que é É sério De uma bola de fogo Usar para ali o meu mineiro E o meu minipec E aproveito e jogo fúria Ah aquele não deixou atacar Vou jogar aqui o meu mago Tenho evolucionado Foda-se já perdi o meu poder Vou jogar aqui o meu corredor Não sei o que é que está a me acontecer que estou a perder muito Vamos lá Vamos fazer aqui um combo com as minhas duas lendárias Vamos ver o que é que dá Vamos ver Agora vou deixar o meu el encherido até 10 Porque eu tenho aqui um combo muito bom Porque eu tenho aqui um combo muito bom Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Vamos lá Exército de Esqueletos Horda de Cervos E Fúria Que não consigo atacar a torre Vou jogar aqui o meu mago Vou jogar o meu mago Vou jogar o meu mago eletro E outro torre para a vida Vou jogar aqui Vou começar a atacar com tudo Ataca com tudo E vou perder Ai eu sou uma merda Eu sou uma merda Eu sou uma merda Ai perdi Puta que pera Lá está Menos 33 O que vale é que eu tenho aqui um mago gigante O que vale é que eu tenho aqui um mago gigante Da arena 8 Bora a ver Bora a ver pessoal Vá lá Só para ficar aqui para o video Vamos abrir o 3,2,1 Vamos ver Vamos ver se me sai alguma coisa boa Puta que pera Não saiu nada que eu utilizasse Vou gastar Vou gastar 34 gemas Para o caralho Bom pessoal Este foi o video Por muito Ai triste Que foi Bom pessoal Digam desafios para eu fazer aqui no clash royale Para digam desafios de decks Para eu fazer batalhas com os boss decks E digam qual é o vosso deck lá em baixo nos comentários Bom pessoal Já sabem Deixem o like E subscrevam no nosso canal